O segredo para você fazer seus planos em francês é fazer eles do jeito certo, né? E aí, o ano acabou de começar. E por isso, é hora de você fazer planos e projetos em francês. Essa não é uma simples aulinha de francês. Você vai aprender duas ou três palavras. O meu objetivo aqui é fazer você ativar, ativer o seu francês com leveza, de uma forma efetiva, para que você fale, entenda, leia e escreva em francês. Vamos nessa? Essas são as quatro competências. Inclusive, é importante a gente falar disso. Não dá para você falar um idioma sem saber essas quatro competências do idioma. Ler, ouvir, falar e escrever. Você realmente está à tátua a dizer, eu sou fluente, eu sou bilíngue e eu realmente falo francês, se você realmente conseguir essas quatro coisas, tá? Ler, ouvir, falar e escrever. E é o nosso objetivo. Hoje também, a gente vai plantando uma sementinha de cada vez para poder colher. Mas se você não plantar hoje, imagina, você vai passar o ano todo sem colher e estar de francês. Eu tenho certeza que não é o que você deseja. Planos e projetos. Como é que a gente fala isso em francês? E antes de eu continuar, já vou avisar que eu tenho um bebezinho bem pequenininho e que ele está meio acordando, então talvez eu tenha que pegar ele no colo. Então, se isso acontecer, eu coloco pausa e apareço com o bebê no colo já já, tá bom? Então, planos e projetos, aliás, que isso sirva para você de lição. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não deu, porque meus filhos isso, meus filhos aquilo. Não deu, porque meu trabalho isso. Deixa o seu trabalho e os seus filhos viverem a vida deles sem que isso seja uma pedra no seu caminho para o seu projeto, para o seu sonho de falar francês. Se não, depois, sabe o que vai acontecer? Lá no final da vida, você vai olhar para trás e falar, por que eu não aprendi francês, hein? Por que eu não vivi a vida que eu queria viver? Por que eu não fui para a France, para ver a Tour Eiffel, comer um croissant e tomar um vinho em Paris? Enfim, então não vamos deixar isso acontecer e vamos fazer esses planos e projetos se tornarem realidade. Planos e projetos em francês, a gente fala assim, e aí eu não estou falando ainda de propósito, porque eu quero fazer uma brincadeira com você. Será que você consegue falar isso aqui? Tenta falar, do jeito que sair, mesmo que saia tudo errado. Mesmo que você fale plans e projetos, que não é, talvez tenha falado isso, não é assim, mas deixa eu te mostrar como é que você vai lembrar como é que a gente fala isso em francês. A gente tem em francês alguns sons que são diferentes do português. E a minha recomendação para você é que você pinte eles, então pega aí um caderno, vai usando, se eu te mostrasse a minha mesa, com uma amazona aqui, mas vai usando canetas coloridas, marcando os diferentes sons de diferentes cores, porque isso vai ajudar o seu cérebro a lembrar daquela informação, da informação de que aquilo se diz de uma forma diferente do português. Sabe por que isso acontece? Porque a escrita, ela nada mais é do que um código. Criou-se um código de que o som, ei, sei lá, se escreve da forma A, B, C ou D em determinadas línguas. Então, não existe um único jeito de escrever. Tipo, a escrita, ela não é a regra absoluta. Cada língua vai escrever as coisas de um jeito um pouquinho diferente. Então, aqui, em francês, a gente fala plan et projet. Plan et projet. Deixa eu te ensinar um pouquinho a falar esses sons. Porque o som en, da primeira palavra, não existe em português. Ele é parecido com o nosso A, com tio, que se falaria an. Mas olha a minha boca, como ela fica diferente. Plan, em francês. Plan, em português. Plan, plan. Então, a gente tem que abrir a boca de uma forma diferente. Eu chamo esse som de batata quente. Coloquei aqui a cor laranja numa das formas de escrever esse som. E uma das formas de você treinar isso é pôr um golinho de água na sua boca e abrir a boca de forma a não engolir a água, mas também não deixar a água encostar no céu da boca. Faz isso, ó. Eu vou fazer pra você ver que eu fico com uma cara bem besta. Mas é importante que você teste isso em você. Olha só. A gente desce a mandíbula, o maxilar, pra abrir esse espaço. E essa é uma movimentação da nossa boca que a gente não tem em português. E outro detalhe é que... Acordou. Outro detalhe que você deve ter visto é que o S eu pintei ele de vermelho. Sabe por que eu pintei ele de vermelho? Porque a gente não fala esse S em francês. É muito comum que as letras finais em francês não sejam pronunciadas. Inclusive, nas três palavrinhas que aparecem aqui em francês, acontece isso. Plans et projets. Plans et projets. E aqui, eu te mostrei que o E com o T no final, ele fica um som mais aberto, né? Plans et projets. Plans et projets. E na palavra projetos, projet, a gente não fala nem o T, nem o S. Projet. Plans et projets. Plans et projets. Repetiu aí várias vezes comigo? Porque quem achar que a aula não começou, perdeu tudo. Porque não percebeu que o ano já... Estamos no dia 8 de janeiro. Daqui a pouco você vai piscar o olho e já acabou janeiro. Daqui a pouco você piscou o olho e já passou carnaval e por aí vai. Então, se você tem realmente a sério esse projeto de falar francês, vem comigo e repete tudo que eu falar. Como que a gente faz planos e projetos? É comum começar o ano cheio de planos e projetos. E é comum falar sobre isso nessa época. Ah, esse ano eu quero fazer tal coisa. O que você quer fazer esse ano? Por isso, na aula de hoje, eu vou te mostrar todos os detalhes e os mistérios para... Escrevi, digitei errado. Para que você saia da aula contando sobre os seus planos e seus projetos em francês. Aí as pessoas vão falar, Ai, que chique você falando francês. Nossa, tá metido. Deixa eu falar que tá metido. Porque você, quem sabe, vai para a França esse ano, hein? Como que a gente faz planos e projetos? Como é que a gente fala deles? A gente usa o futuro em francês. De modo geral, o mais comum é que a gente use o futuro. Só que existem dois futuros em francês. Existem duas formas de falar no futuro em francês. Quais são elas? Primeiro futuro que eu quero te mostrar, que nem é o que a gente vai usar mais, mas é importante que você o conheça, seria o futur simple. Futur simple. E tudo que eu mostrar em francês, você pode fazer aquele exercício de colorir, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Futur. A gente tem um som do U, que é diferente do português. Futur. Simple. Simple. Até deveria ter colocado o I e M também, numa outra cor. Porque olha a minha boca. Eu não falo simple. Eu não pronuncio o I. Eu falo simple. É o som que eu chamo de sorriso amarelo. E o E do final, que eu não falo. Cheio de coisa maluca, né? Essa língua francesa. Mas é assim mesmo. Então, futur simple é o seguinte. A estrutura dele, la structure em francês, c'est le sujet. A gente sempre vai ter um sujeito que pode ser je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ou pode ser o nome de uma pessoa, enfim. Mas um verbo no infinitivo. E aí você pega... O verbo no infinitivo é o verbo sem conjugar. Então, por exemplo, EME com ER no final. E aí você vai completar esse verbo com a terminaison de future sum. Com a terminação. Ai, Elisa, eu odeio gramática. Você está me ensinando gramática. Calma. Vou deixar mais claro para você. As terminações são essas aqui, fixas. A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Então, eu simplesmente preciso pegar um verbo no infinitivo, grudar essa terminação aqui e eu já tenho o verbo no futuro simples. Le futur simple. Tá? Então, eu vou te dar alguns exemplos. Deixa eu ver se eu deixei o exemplo aqui. Deixei. Coloquei alguns verbos diferentes. Je parlerai français. Eu falarei francês. Tu aprenderás o francês. Você aprenderá o francês. Il voyagerá en France. Ele viajará na França. Ela vai escrever. Ela escreverá francês. No comprendron. E aí, chega de R, né? Comprendron. Aliás, esse é um termo verbal que, característicamente, vai aparecer esse R porque o verbo no infinitivo é com R, né? Em geral, no final. R ou R e E, enfim. Vai aparecer algum R. Então, a gente tem um som característico desse R que aparece. Vous travaillerez. Vous travaillerez. Você ou vocês trabalharão. Ils finirão. Eles terminarão. El visitarão. Elas visitarão. Então, em português, a gente também tem esse R, olha. Falará, aprenderá, viajará. Então, se você parar para pensar, não é tão diferente, né? Com francês e português. O que você precisa saber são as peculiaridades, a pronúncia, esses pequenos detalhes. E lembra que eu falei para você sobre ler, ouvir, falar e escrever? Espero que você esteja fazendo isso. E aí, já deixei passar tempo demais. Você já devia ter apertado aqui no botãozinho para você se inscrever. Sabe por quê? Porque eu vou, esse ano, produzir um conteúdo que você nunca imaginou na língua francesa. E se você não tiver inscrito ou inscrito aqui no meu canal, você vai acabar perdendo. E olha que é grátis. Então, é só você apertar no botãozinho que tem aqui embaixo, ativar as notificações para você não perder nada do que eu vou produzir por aqui. Então, eu estava falando que não é tão diferente, que a gente viu como a gente precisa trabalhar a pronúncia e que são as quatro competências que importam. Então, quando você me escuta, você já está treinando uma competência, que é a escuta, a percepção do som. Aí, eu espero que você repita em voz alta comigo, porque isso vai treinar a sua fala. Você conseguir se sentir à vontade com os sons, etc. Terceiro ponto, escrever. Pega e copia tudo isso aqui no seu caderno. Não custa nada. E se você puder, faz isso à mão. Não escreve só no computador. Ah, tirei print. Não é a mesma coisa tirar print, porque quando você escreve à mão, você se dá o tempo de entender aquela informação de fato. E, finalmente, leitura. Você vai reler aquele material. Então, você está trabalhando as quatro competências. Ok? Tchau.